Fala aí rapaziada, como é que vocês estão, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui pra mandar uma mensagem pra vocês Dizer pra vocês que eu vim do mesmo lugar que vocês Passei por muitas coisas na minha vida, vários obstáculos e nunca desisti Nunca nenhuma barreira me impediu de ir em busca do meu sonho Então eu quero dizer pra vocês que continuem se dedicando, treinando forte Honrando os pais de vocês, as pessoas que gostam de vocês, que fazem parte das suas vidas Professores, pessoas importantes que podem ajudar vocês a conquistar os objetivos de vocês E ajudar também na formação do caráter de vocês Então, treinando com muita dedicação e sempre respeitando a todos, todas as pessoas E confiando em Deus, a gente pode conquistar todos os nossos sonhos, aquilo que a gente quer Às vezes demora um pouco, às vezes as coisas acontecem mais rápido Mas não importa, um dia você vai conseguir Tá bom? Um grande abraço pra todos vocês e que Deus abençoe Um grande abraço pra todos vocês E aí